E aí galera, bom dia, daqui a pouquinho vamos começar a gravar o programa Encontro aí, não deixe de conferir, fique ligado, passando som pra banda Gente, tamo aqui com o Cauã, e ele tá, com o Kleber Do Kleber de Cauã, e ele tá comigo, com os buracos aqui na cabeça Mas pra isso tem o fim A nossa amiga do projeto, como é que é o nome dela? Como é que é o seu nome? A Cláudia deu uma ideia aqui pra ele, né Cláudia? Passar esse pozinho aqui Já tô, como é que é, tô pique? Tô pique, tô pique Só que companheiro, se você começar a suar, se você começar a suar no programa, você já viu, né? Vai só escorrer aqui É?